A Algarvia assume que já não está com César, mas ele garante que ainda não está, abre aspas, nada, B, E, C, I, D, I, D, O, fecha aspas. Após a gala, Gabriela conversou com a imprensa e garantiu que ganhou quem ela queria, abre aspas, queria tanto que fosse o Diago. Ele enerva-me, mas eu, A, D, O, R, O, e fim, O, fecha aspas, respondeu, divertida. Questionada sobre o que de melhor levada, abre aspas, casa do segredo 7, fecha aspas, da TV, a Algarvia não foi parca em palavras, abre aspas, levou uma grande aprendizagem. Aprendi talvez a ser mais forte, a não chorar sempre. A não dar importância ao que não tem importância. Cá fora tenho conseguido fazer isso da melhor forma, fecha aspas. E em relação ao assunto mais abordado, Gabriela revela que a relação de 5 anos com César chegou ao fim, abre aspas, estou magoada, claro. É um ponto final, A, C, A, D, O, U, fecha aspas, garante. Já o ex-namorado, não diz o mesmo, abre aspas, nós ainda não falamos bem, não está nada decidido. Fecha aspas, mas no que diz respeito a relação com a mãe de Gabriela, aí sim. Já a resposta imediata, abre aspas, é nula. Não está, fecha aspas. Oportunidades a surgir. BR, César garante ainda que este foi um programa diferente de todos os outros. E a razão é simples, abre aspas, reuniu vários concorrentes com objetivos diferentes. Não melhores, nem piores, mas marcamos pela criatividade, pela forma de argumentar, pela nossa postura, pela nossa educação. E trouxe a Portugal o quebrar de um certo estereótipo que se tinha em relação a concorrentes deste tipo de PR, O, G, R, A, M, A, S, fecha aspas. E o ter participado na, abre aspas, Casa do Segredo 7, fecha aspas, trouxe-lhe várias oportunidades profissionais, abre aspas, quero voltar aos palcos ainda com mais força. Vai sair um single novo muito em breve. As coisas têm corrido muito bem e estão a aparecer várias propostas na música e noutros campos onde eu já gostava de trabalhar há muito tempo. A CIDADE NO BRASIL